Galera, estamos aqui no décimo sexto episódio da quarta temporada de Bidas do Péu Velho E eu espero muito que vocês estejam gostando, beleza mano? Porque hoje vamos terminar esse GTR aqui, tá ligado? A gente terminou ele aqui no off, tá ligado? Aquele trampozinho no off, Manierex pra vocês Eu só vou instalar agora o Intercooler de volta que eu acabei de comprar Que boas, beleza? Vamos que vamos, meu querido, cadê? Puxa, rapaz, Intercooler, cadê o Intercooler? Tá falando que não tem Intercooler? Ué, ué, ué Cadê o Intercooler do bicho, mano? Ué, deixa eu mandar ele assim mesmo pra ver quanto que fica, ó Tudo reparadinho, bonitinho, finalizar a pedida Ué, eu comprei o Intercooler sem querer Olha, eu ganho dinheiro, hein, mano Vai, ué, vai encaixar o Intercooler do bicho? Vendi também Não entendi o que aconteceu Hã? Também não entendi o que aconteceu Comprei o Intercooler e o João falou Não, não quero mais o Intercooler, não Vendi o carro do cara sem o Intercooler, né? Que senador Meu pai celeste Mano, já deixa teu joinha, se inscreve no canal Eu tava lendo aqui os comentários do S2000 Gostei demais nos comentários, beleza? E no próximo episódio vai ter carro novo Então vamos fazer o seguinte Vamos terminar essa joia Porque eu tô sentindo que com essa daqui a gente chega nos seis dígitos O que você acha, Rokagi? O que você acha, Yuri? Eu acho que chega Eu também acho Eu também acho que chega também Só o capu dessa joia é 5 mil, velho Você tá doido? Sim Tá maluco? Vamos então, mano, começar a trabalhar Porque a Bahia quer progresso O Minas Gerais, Santa Catarina Entendeu? Todo mundo quer progresso Então vamos que vamos Mano, olha isso, mano Olha pra ele Que tranco que vai dar Fazer o que, né? Já deixou seu joinha? Se inscreveu no canal? Mano, eu vou restaurar um carro inteiro aqui agora Então assim, peço a vocês pra deixar o joinha E comentarem, tá? Comentem, porque eu leio quase todos os comentários E fica mais fácil pra gente também O que que fica mais fácil pra gente? Fica mais fácil pro YouTube entender que tá dando certinho Então deixa seu joinha, apoia a série, beleza? Vamos então, né, mano? Desfrutar dessa joça aqui Meu Deus do céu Será que não dá pra eu reparar assim? Pá! Eu pisco o oi, reparo? Não dá, né, mano? Felizmente Não dá não Não dá não Hoje não Hoje não Tá ligado? Vou reparar isso aqui, mano E a gente já volta Tá cansado de mentira, rapaziada? Do povo falar que você vai ganhar na plataforma e você não ganha Vou te apresentar uma plataforma muito da doida aqui agora Beleza? Ela tá fixada nos comentários É uma plataforma nova Se você colocar 100 reais, você ganha bônus, tá? E eu vou falar uma coisa pra você Eu tô levando Vou colocar pra vocês ao vivo aqui agora Deixa só acabar essa rodada Olha só pra você ver Já ganhei mais 2,16 Vou colocar 2,40 30 rodadas Só pra vocês verem que eu vou forrar Beleza? Tô sem corte nenhum, mano Pra mostrar pra vocês que tá funcionando Olha lá, já ganhei mais 12 Beleza? Lembrando pra jogar com responsabilidade Não é um 100 reais de pagar uma conta Mas sim um 100 reais que tá aí sobrando Pra você tentar fazer uma coisinha a mais aqui na sua vida Beleza? O link vai tá aí embaixo, mano E eu estou garantindo Eu vi comentários esses dias Do cara falando assim Nossa, mas tirei mil reais Achei até legal Muito obrigado, viu? Mande um feedback positivo sim Que é muito importante Olha lá pra você ver Olha só pra você ver Não é possível Vai vir agora Ó, se liga Meu Deus Ou não Vai vir? Vai não? Vai Ah, opa Não, tá bom 12 reais Se liga Aí, pronto, irmão Pronto Eu estou fazendo sem cortes Pra vocês verem que funciona Acabei de ganhar mais uma graninha Agora o que eu vou fazer? Eu vou sacar Porque eu também não posso ser ganancioso Se você ser ganancioso Você sabe que a casa sempre ganha Então tome cuidado E joga com responsabilidade Bora pro vídeo E joga com responsabilidade Se inscreva no canal 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 Mano, eu vou jogar tudo na água mesmo Isso, vou jogar tudo no chão Não tô afim de fazer muita coisa não Apesar que você precisar de 50 real Agora eu não tenho, tá vendo? É Gastei sem conta ali só pra derramar os treinos no chão Preguiça de puxa Se precisar de 100 reais no chão, né? É, se precisar de 100 reais aqui, ó, vocês vão falar, culpa do Microsoft Eu já falei que eu tenho que demitir esse cara, mano Pera aí, né? É, tem uma suspensão ainda pra fazer E aí tá sem suspensão nenhuma Nossa, são duas caixão, né? Nossa, são duas caixas de fusível? Nossa, são duas caixas de fusível? Como assim, produção? Nossa, eu tô com medo de fusível Ah, tirei o fluido de direção Ó, que doideira Filtro de E parafusado, mano É clipe, é clipe Deixa eu recuperar o que dá pra recuperar ali O que não dá pra recuperar, nós não recupera O carro vem ainda completinho, mano Prestar atenção, mano Pode dar uma mole, não O que? O radiador aqui é uns 150, 200? Oi? O radiador é uns 150, 200? Eu acho que é É Gastamos mais dinheiro que não podia Tenho assim, mano Já vou tacar ele aqui já Ah, duzentos aí Duzentos pontos Gastamos dinheiro que não podia Tem que recomprar Ó, pelo menos a bomba aqui Uns mil e tanto A gente já colocou Vai ser um serviço de restauração sinistra A gente tinha que arrumar um jeito de botar os fusível Já viu? Já viu alguém fazendo isso? Fusível que estourou Você coloca um Uma solda Você solda ele de volta Coloca aqui, velho Fazer uma recuperação Entendeu? Já vi isso É, entendeu? Ou senão puxa um fio direto assim Entendeu? É, resolve, irmão Resolve Você acha que não? Resolve Pega fogo o carro depois? Pega, mas resolve Entendeu? Essa é a ideia Deixa eu botar aqui Esse daí não pode pegar fogo de jeito nenhum Esse aqui Não, depois que eu vender ele, pode Ligo não Ligo não Depois que eu vender ele por cem mil Não ligo não Tô nem aí pro dono Tô nem aí Cada um assume seu melhor, irmão E é isso aí Ó o motorzão Quatro cilindros Esse carro não vai andar nada Só vai ter visual, viado O papo daí mesmo Ó 239 cavalos RWD Vai continuar com 239 cavalos Porque eu não vou mexer em nada Não tá na hora ainda Não tá na hora Ó, outra coisa que a gente tem que fazer Separar as peças aqui Já separa Já Já salva as rodas dele Tá ligado? Tô doido querendo fazer uns bichos do mato, mano Tá ligado? Botar um V12 Botar um W16 Atrás de um Fusquinha Entendeu? É isso, calma lá, mano É, eu tô querendo fazer uns trem assim, mano Outro que vale esse pneu aí, né? Hã? Outro que vale será esse pneu aí, Ziz? Sei não, irmão Sei não Tô até com medo de ver, ó Tô até com medo de ver Pode... Você tem que comprar mais uma Não? A outra eu já recuperei Já? Já, as quatro tá aqui, pô Aqui, ó As quatro Vou vender esse Mano, pneu vacalhado 157 reais 188 Pneu vacalhado, olha Imagina o original Imagina o 100 Novinho Vou pagar milão Sem dó Cada um 4 mil aqui Cada um Beleza Falta o que agora? Tudo Meu Deus do céu, Beg Vamos fazer então a suspensão desse carro Já deixa o teu joinha Regaça o joinha, mano Tô te pedindo, velho Nunca te pedi nada Regaça o joinha Sabe por quê? Porque se você regaça o joinha O YouTube vai entender Que tá tudo ok Ih, tudo ok Tudo ok Compartilha também Pro seu próprio WhatsApp Não tem problema não Mas clica em compartilhar Compartilha só pra você mesmo Não tem problema não Só pro YouTube entender Que você tá compartilhando também Beleza? Vamos que vamos então, mano Vamos começar essa parada aqui Jesus, toma conta Partiu Partiu, partiu Começar a segunda-feira Já montando um carro inteiro É a melhor coisa que acontece Vambora Ah não Não tem problema Tudo ok Não tem problema Olha o seu Se inscreva no canal. 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 atrás é porque eu acho que é dois meia cinco trinta e cinco dezessete vai vamos ver vamos comprar aqui primeiro a facão usada 390 contra o pneu vou dezessete quanto que é de cinco dois meia cinco meu deus do nossa dois mil três vezes quarenta e seis errar o dois pneu toma ai que dor no meu estômago vai eu falei que eu ia botar ele era dezoito e dezessete dezessete fala que eu comprei dezessete pelo amor de misericórdia comprei dezessete o coração quase vai de vala agora qual que é o próximo 217 40 né 245 é isso quatro mil de pneu graças a deus quatro mil e quase cinco quase cinco é o pneu e eu tô fazendo para literalmente a gente sair da pindaíba o que que é pneu de fórmula um meu filho pneu de fórmula um aqui você compra dois e fica devendo ainda tá faltando nada no carro não tá gente prova de deus eu comprei quatro cinco mil de fórmula um agora aqui pela mão de jesus e falta um para piroque e faróis um lanterno e o que mais falta tudo né meu deus mas eu falei que eu ia botar o mesmo pneu é isso sem o jogo de esconder uma bucha aí nossa nossa obrigado por lembrar viu yuri muito obrigado por lembrar uai eu acho que é o e da roda não não mas o e da roda já tá ó a eu botei um e tê no 1245 esqueci dessa ideia aqui entendi entendi fiz merda fiz merda fiz merda aqui ó esse e t tinha que ir pro et de cá ó ah entendeu o eo avni tinha que descer e fazer blub 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 entendeu eu botei o pneu mais largo no et menor entendeu ee meu ai esse aqui deixa eu já colocar isso aqui já aaaaai esqueci da facada do seu eu e o seu agora mas eu não vou botar esse o top é isso normal é um normalzinho esse aqui é qual peraí e tem 9 5 peraí e 9 5 o do Eu nunca tinha visto um carro de BBS, papo 10, eu nunca tinha visto, opa, pera ai, tem que... Vocês já viram um S2000 de BBS, isso é uma BBS, é uma BBS, eu nunca vi, o outro não fica de roda, mas é BBS não. Eu também não, eu desconheço. O que eu mais vejo, eu acho que é com aquelas coisas da Wolf, sabe? O problema é que essas linhas vermelhas nesse carro não vai ficar legal. Só se o carro for vermelho também. É. É pra dar dinheiro, tá ligado? Pra dar valor. Uai, por que que esse... Uai, tá muito largo aí. Ai, que puta... Qual que não botou o Body Kit? Ah, é o Body Kit, macho. Ah, o Body, é o Body, é o Body, é o Body. Demorou, valeu, valeu. Tá. Já ia fazer merda, já. É que eu tô tão acostumado a fazer a M, tá ligado? Ai, pai amado. Falta até o escapamento. Ah, é, falta o escapamento também. E a gaiola. E a gaiola. É, faz... Agora é a hora, que vi chore, mas não vê. Agora é a facada. Ah, não. Esse aqui não. Vou botar o capô mais caro. Voltex. O do Veloz Furioso. Vou botar o do Veloz Furioso. Mas será que aumenta o valor se eu botar o capô daquele? Ah, deve aumentar, né, Marcos? 5, conta no capô. Né. Eu vou botar scan de descarga aqui, ó. 670. Achei ele maneiro. Achei ele maneiro. Vou ver aqui. Farol. Vou botar esse farol novo aqui, ó. Esquerdo I. Eu falei que tem esquerdo I. Agora é o direito I. Cadê? Eu falei pra vocês que vai ser uma versão Microsoft. Traseira. Esse aqui é mais bonitinho, hein. Vai lá no terra de Huracan, parece. É. M, né? M. Esquerda M. Esquerda M. Agora direita M. Agora direita M. Direita M. Parece Huracan mesmo. Parece Huracan mesmo. Ah, verdade. Agora tem que perceber. É. Para-choque. Cuidado. Compra o que o... O... O carro já tá usado antes não, vai? Espera aí. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse. É. Cê tá doido. É no meio. É no meio, tá? Deixa eu botar aqui. Parece que tem uma peça no meio dos... Do... Escapamento? Hã? Parece que tem que comprar uma peça que tá no meio dos escapamentos ali. Ah, é mesmo. 50 conto que vale. Vou colocar, né? Aí. Tá. É o suporte do... Para-choque. Deixa eu botar... Deixa eu colocar os farol. Ó. Ó. Entendeu? Olha. Apresenta a vocês. Apresenta a vocês. Nossa. 1.300. Asuki. 2.024. Tá. Beleza. Será que eu comprei isso aqui? Não. Ou, eu tô achando que eu vou fazer fechado, hein, mano? Que que cês acham? Fechado tá verde? É. Olha, 7.500. Ai. Tô nem aí. Vai. Vai. Vai que eu tô te vendo. Du. Oi? Ficou bonito, fi. Ficou. Ficou indecente. Isso. Que fechadinha. É o bom que já vem com vidro. Eu acho. É. Eu acho, tá ligado? Para a brisa. Ai, Marcinho. 18.000 só. 18.000. Calmou que vai dar certo. Relaxa. Calmou que vai dar certo. Vamos pegar aqui e aqui. Ó. Para a brisa. O pandem e a porta. Vou ir pegando devagar, tá ligado? Peça por peça. Meu Deus. Do nada vai brotando peça, mano. Ah, agora ele tacou. Tá tranquilo. Ai, agora é esse para-choque, mano. Para-choque. Tem que tá no meio, né? É. Qual que vocês acham mais bonito? Isso aí da Vortex. É, o M. Da Vortex? O M? O M, o M. O M tá mais da hora? Tá. É que ele tem as duas... Dois bonequinhos da... Praça do escapamento. Isso. É. Não. Ficou parecendo um sapo boi, viado. Hahahaha. Lanterna de huracã. Lanterna de huracã, tá ligado? Ô, tá bonito, mano. Tá bonito. E eu fechei com mais... A capota mais cara que tinha. Tá. Falta o que aqui agora? Ixi. Ainda bem que eu não... Falta capô, gaiola. Tá. Calma. Vamos, vamos, vamos pro parte. Calma. Capô é o último que eu quero botar mais cara, se for possível. Entendeu? Eu tô nessa por causa do capô. Capô mais cara. É, meu querido. Show. Agora é o Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Oitocentos com onde o Santo Antônio. Beleza. Falta só o capô e placa, não é isso? Só esse. Vou comprar uma placa da Bahia. Salve o pessoal da Bahia. Tô brincando, mano. Ó. Não, mas vai ser da Bahia mesmo. Que que vocês acham que eu coloco? Esse ou esse? Esse, né? Porque é o pintado. É o pintado. 5 mil. Toma. Uh! Que é isso? A Suki tá como hoje em dia? Calma. Tá bonito. Tá feio não. Deixa eu dar a interior, Maicon. Tem que ter a interior ali pra trocar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, meu. Pra dar uma arejada lá na garagem, né, mano? Pera aí. Agora sim, pô. Agora tá bonito. Se liga. I as honeston. Tududu. I as honeston. Tududu. I as honeston. I as honeston. Tudu. Pera aí. Deixa eu botar. Aí. Aí, ó. I as honeston. Tududu. Mano, esse... Ficou bonito isso aqui, mano. Não ficou? Ficou. O S12 mil mais diferente que eu já vi. Mais diferente que você já viu? Falei que ia ser um modelo atualizado, rapá. 100% atualizado. É ruim de aturar. Ficou lindo. Ficou lindo. Tá. Agora o que que eu vou fazer aqui? Vou gastar mais dinheiro, né? O que que eu vou fazer aqui? É gastar mais dinheiro. Agora eu vou botar uns bancos de Paganizonda. Nu. Quer ver? Calma lá que daí não vai ter dinheiro pra pintura. Olha. Olha os DBX aí. Olha. O banco de posse. F-Type. Olha o DBX. O DBX é bonito, hein? Acho que combina. Combina. Vou botar o interior vermelho. DBX. Bora. Nossa senhora. Colocar o volante. É, não. Calma, pô. É uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, pô. Uma coisa de cada vez. É, tem que ser volante de... Olha o volante vermelho. Calma lá, né? Calma, calma. É esse aqui que é o volante, pô. Não é? É o volante mais geloso com o cara, eu acho. É. É musco? Pera aí. Vou botar um volante GTR. Irmão, esquenta a cabeça não. Os caras não colocam volante da Saveiro num golfe, golfe no volante. É, relaxa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, como é que tá? Nossa senhora. Ó. É um GTR, velho. Acha ruim, não? É o S2000 GTR. Tá ligando, não, mano. Bateria, tá vendo? A bateria tá aqui, pô. A bateria tá aí. Motor de arranque, motor de arranque. Motor de arranque tá aqui. Caixa de fusível, tá tudo funcionando. Bomba de combustível. Ah, é ECU. Ah, é ECU. É ECU, valeu. É ECU. Nossa senhora. Lari a facada. Lari a facãozada. 550, tá bom. Loguei 5% de desconto ainda. Aí, ó. Agora eu acho que é legal. Agora vai. Bora. Não, que interior é esse, senhor? Me respeita. É de proceder. Ó. Não sabe brincar, não desce pro play. Aí. Daqui a pouco solta até backfire, irmão. Relaxa. Bacana. Vamos... Não, tá na hora da pintura agora. Não, calma. Vamos dar uma alinhada, né? Dar uma alinhada. Vamos alinhar que o bicho tá... Nossa. O bicho tá pior que aquelas pipas meio torta, tá ligado? É. Aí, ó. Aí, pô. Andar retinho, pô. Aí, ó. Mano, que bicho bonito, velho. Depois que eu aplicar a pintura nisso aqui, vai ficar uma coisa mais linda. Hã? Não vai? Se fizer assim, já tá bonito. Imagina com a pintura, então. É, é. Com adesivozinho. Ó, e eu vou falar uma coisa pra tu. Aquele meio preto com vermelho ficou bonito, mano. Aí, ó. Aí, ó. Homenagem pros flamenguistas aí, ó. Que ganhou três razão... Três a quantos no bugalo? Aí, ó. Homenagem aos flamenguistas aí, ó. Os flamenguistas de plantão. Beleza? Bacana. Agora vamos botar... Aí tá como se ele fosse de carbono aí, a metade das peças. É? Não é, mano? Não tá diferente de tudo que você já viu? Tá. Vamos ver como é que vai ficar com a SUC 2.0. 2.0, não. 2024. Oh! Toma, mano! É, mano. Essas rodas vermelhas... Ah, combinou com... O que vocês acharam? Ficou legal. Ficou bom? Ficou bom? Ficou. Estilo... Carrinho da Hot Wheels. Carrinho da Hot Wheels? Foi tenso. Vou atacar ali assim. E o interior vai ficar vermelho, quer ver? Ah, não. Ficou rosa. Caramba. Ah, os pneus combinam com os bancos. Combinou com os bancos. Falou tudo. O pneu combinou com os bancos. Eu botava... Eu trocava as rodas. Rápido 10. Mas é, não tem dinheiro, mano. Tá caro pra caralho. Tá no limite. Olha. Que bicho lindo, mano. Ah, eu colocaria rodar o 20 aí. Eu tacava uns arão, mano, também. Mais, mais. Caramba, mano. O carro ficou lindo demais. Não ficou? Ficou. Beleza. Tá bonitão. Suque 2024. Com volante GTR. Vamos dar uma acelerada. Não. Antes de acelerar... Não. Não compensa ir no dinamômetro com esse carro. Não. Não compensa. Ele já sabe a potência? Ele já sabe a potência. O carro tá original. 265 foi o Mustang que fez, né? Aham. Eu acho que esse carro não vai fazer nada, mano. Quatro cilindros, velho. Tá legal? Tem nem turbo, né? Tem nem turbo, mano. Nem turbo o bicho tem. Bora. Senhora, que coisa linda. Esse aqui é literalmente o do filme. Ô, mano. Isso aqui pra mim é mais item de colecionador. Papo 10. Não sei vocês. Vou lançar um GTR. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Esse carro tem... Se eu trocasse o motor desse carro... Hum... 233, mano. 233. Então ele assume o top 2 de todos os carros que a gente fez até agora. Certo? O Mustang foi... 265. Mas tava de V8, né? É. Não tem como competir. Não tem como competir. A Audi R8 a gente não conseguiu completar ela. Esse aqui... Vamos comprar outra. Vamos comprar outra. Tá aí, mano. Coisa linda. Sobrou 6 mil ainda. Ah, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou tacar ali a placa, rapá. Tá doido. Vou tacar a placa da Bahia, não falei? Bahia. É isso aí. Bahia, Salvador. Tamo junto aí, o pessoal da Bahia. Aí, ó. Toma ali. Ha! Sai... Eu andava, mano. Eu andava. Papo dezão mesmo. Joga na minha mão que eu andava e vou botar a careca pra fora ainda. Tá legal? Agora é a hora da verdade. Antes de você descobrir a verdade, coloca aqui nos comentários quanto você acha que foi. 1, 2, 3 e... Colocou? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deixou o like? Vambora. 135 mil! Uuuu! Só! Sim! Como é que é? Ha! 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 Muito obrigado, Suki. Mas vamos ter que vender, né? Que dó. É. Não pode ficar. Não pode ficar. Mas tá bom. Esse aqui foi o nosso divisor de águas de hoje. 135 mil e a gente chega nos 6 dígitos! Graças a papai do céu! Tamo junto! Que carro nós vamos comprar agora? Nós vamos fazer... Agora vai dar pra brincar, meu parceiro. Agora, agora eu vou andar com ele. Vai dar... Já vamos à procura no próximo episódio. Deixa o joinha, se inscreve no canal, lembrando do patrocinador que tá fixado nos comentários. Acima de 100 reais você ganha bônus e um bagulho muito doido. E comenta aqui o que vai acontecer no próximo episódio. Valeu!